O Atlético treinou no manhã desta quinta-feira na cidade do Galo. O time encerra a participação no campeonato brasileiro domingo contra o Botafogo no estádio Mané Garrincha em Brasília. O técnico Leverkupi, de contrato renovado por mais uma temporada, deve dar oportunidade a jogadores que atuaram pouco este ano. O jogo ficou um pouco esquisito pelas circunstâncias do campeonato, mas nós queremos terminar bem o campeonato e os jogadores devem ser respeitados, eles querem jogar bem também. Então nós precisamos de uma formação hoje que deverá ser a equipe que vai jogar amanhã. O zagueiro Leverk, que ficou quase quatro meses parado após uma cirurgia no tornozelo, deve começar jogando contra o time carioca. Ele fala da importância de terminar a temporada atuando. Para muitos eu não jogaria mais este ano, estou tendo a felicidade e oportunidade de terminar o ano jogando, independente da equipe que vai jogar. É sempre bom você estar atuando, principalmente no meu caso, que neste ano de 2014, devido a minhas lesões, acabei ficando fora de praticamente todos os jogos e jogos importantes. Então espero que no domingo possa ter um retorno agradável e que eu me sinta bem, que será a parte mais importante, acredito que para mim. Galo! Galo!